Quase 100% das residências de Paranaíba já foram visitadas pelo Departamento de Endemias, o que o município está em alta incidência para o mosquito Aedes aegypti. Então, e aparece em 19º no estado quando se trata de notificações. Alex Santos. E o controle de vetores de Paranaíba realizou na última semana diversas visitas em residências com o objetivo de eliminar o foco da dengue no município. É que, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, Paranaíba está com alta incidência do vírus. De janeiro deste ano até o momento, o município registrou 690 casos notificados de dengue. Desses, 71 foram positivos. O índice positivo de dengue é de 0,015%. Não há registro de mortes, conforme o boletim epidemiológico. Conforme também o levantamento, o município aparece em 19º no estado quando se trata em notificações e também em 22º lugar quando se trata em casos confirmados. O Departamento de Controle de Endemias, através da equipe de controle de vetores, intensificou nas últimas semanas as ações de combate ao mosquito aqui no município. E, segundo dados do controle de vetores, foram 26.509 imóveis urbanos e imóveis rurais visitados, onde 24.593 foram trabalhados. 4.464 estavam fechados e 2.548 imóveis recuperados. Ou seja, o ciclo foi fechado com índice de 7,79%, um total de 92,21% dos imóveis do município visitados. Esses dados são referentes ao período de maio e junho de 2022. De janeiro até o momento, o município registrou 690 casos notificados de dengue, desses 71 sendo, então, positivos. O município também segue com um mutirão de limpeza, encerrando nesta sexta-feira. E essa ação também tem como foco o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti.